Na manhã deste sábado 15 de abril, um grave acidente envolvendo dois caminhões resultou em uma morte. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 59 da BR-356, no local conhecido como Serra da Santa, em Itabirito, Minas Gerais. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, dois caminhões bateram de frente, um transportava uma carga de concreto e outro transportava alimentos. Os bombeiros foram acionados por volta das 9h40 da manhã e no local foram encontradas três vítimas. A princípio, o caminhão de alimentos teria perdido o controle da direção enquanto descia a rodovia, passando direto ao não conseguir realizar uma curva. Foi nesse momento que atingiu o caminhão carregado de concreto. José Maria Alves Santana, de 39 anos, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local do acidente. As outras duas vítimas estavam conscientes, orientadas e apresentavam ferimentos leves. Ambas foram socorridas e encaminhadas para a unidade de pronto atendimento à UPA de Itabirito. O acidente causou a interdição da rodovia nos dois sentidos, gerando um grande congestionamento ao longo do dia na região. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil de Minas Gerais também atenderam a ocorrência. A Polícia Civil de Minas Gerais também atenderam a ocorrência. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.